Então, o que é que hoje eu estava conversando com a Mariângela e nós estávamos conversando sobre as interpretações do Deleuze a respeito do capitalismo e como que o Deleuze substituiu a noção de estrutura pela noção de máquina, de fluxo e a noção de sujeito pela noção de agenciamento. A estrutura não permite dinâmica, mas quando você fala em máquinas e fluxos que passam por máquinas e agenciamento para não falar de sujeito, você tem uma estrutura mais dinâmica, menos metafísica para entender, para pôr uma sociologia, uma filosofia social para entender o capitalismo ou o nosso mundo. E hoje dá para ver bem como aquilo era um fluxo que bastava uma pequena modulação, como Deleuze diz. Nós estamos vivendo em épocas de fluxos onde não tem término, onde você tem só modelações de fluxos. Então, a infosfera é um fluxo de dinheiro, trabalho e informação. Mas tudo é questão de fluxo. Deleuze, inclusive, dizia, né? Hoje o esporte é o surf e não mais o esporte com objetivo, com hora final para acabar. É o esporte da modulação. Você pega um fluxo qualquer de alguma coisa e modula. Então, essa interpretação hoje dá para entender. O movimento de direita era um fluxo. Pertencia, claro, ao fluxo maior do neoliberalismo. Pertencia, claro, a uma época de infosfera onde precisa velocidade e o pensamento atrapalha a velocidade. Tudo isso dá para entender hoje. Mas o que não dá para entender é que homens da mídia deveriam, sem ler Deleuze, perceber que aquilo era um fluxo e tinha um limite muito claro. 2016, 2017, 2018, mas a partir dali não iria durar. Mas acontece que as pessoas não souberam modular o fluxo. Elas sucumbiam ao fluxo de dinheiro que percorre a internet, de trabalho que toma o dia todo e de informação que cria a infosfera, que é o excesso de semiótica sem semântica. Ou seja, muitos símbolos sem significado. A Rede Globo sucumbiu a isso e todos nós. Não soubemos modular, não soubemos esperar. Talvez a única pessoa que tenha realmente tentado entender, e acho que de certo modo entendeu, também sem ler Deleuze, foi o Lula. Porque a melhor coisa que aconteceu para o Lula naquela época foi ter sido preso. Porque aí ele foi obrigado a parar para pensar. E nós não. Nós não paramos para pensar. Nós fomos de roldão no fluxo. Muita gente dizia, quando é que isso vai acabar? Quando é que vai passar? Não vai passar nunca. Nós estamos nele. Mas a modulação hoje é outra. Hoje há um grampo prendendo o fluxo, o fluxo maquínico, prendendo ele e deixando o movimento de direita mais fraco. Mas se perdeu aí, no meio disso, quatro, cinco anos de Jô Soares. Não mais, né? E ele poderia ter ficado. Mas o que ofereceram para o Jô era uma vergonha. Eu, sinceramente, não sei como é que foram fazer essa oferta para o Jô. Não sei como é que alguém chegou para ele e falou aquilo. Eu teria vergonha. Aliás, se eu fosse capaz de fazer aquela oferta, eu acho que depois eu começaria a chorar e não pararia mais. Porque ofereceram para ele ser articulista do jornal Globo. Sabe o que ele disse? Eu não volto para trás. Eu escrevi no Globo há 40 anos. Depois ofereceram para ele um programinha, né? Junto com a Dinê. Falando, não, amigo, para com isso. Parem, né? Falando, não, já acabou. O contrato vai acabar. Foi um caminho muito feliz. Tchau. Depois ofereceram para ele, sabe o quê? Um programinha num canal fechado aí, junto com um desses canais que a Rede Globo tem. Quer dizer, não queriam soltá-lo porque ele era um gênio. Mas não conseguiram, não conseguiram simplesmente ter uma visão um pouquinho mais ampla de que o fluxo da direita ia passar, a burrice ia passar, a terra plana ia passar, até por uma razão simples. O capitalismo que veio com Bolsonaro, que veio com Moro, que veio com Lobão, que veio com Joyce Hasselman, que veio com MBL, que veio com Olavo de Carvalho, que veio com o Pondê. Porque esse capitalismo é o capitalismo do Putin. Não tem vez num capitalismo maior de fluxo de dinheiro, capital e etc., porque esse capitalismo, ele não é capitalismo. Ele é um arremedo. Portanto, o Bolsonaro vai passar. Está passando. Um homem que teve 70%, 50%, sei lá quantos mil votos ele teve, veja agora a dificuldade para ele encostar no Lula, que é um homem que saiu da cadeia, que não fez campanha. Então, o fluxo da direita diminuiu. Mas o próprio mecanismo da Rede Globo é interno ao fluxo. E ele não conseguiu, por ele próprio, interno ao fluxo, modular a si mesmo. E, zupi, jogou fora o maior patrimônio que o Brasil construiu em termos de mídia, que é a figura do Jô Soares. Você pode procurar por aí, você não vai encontrar. Você pode procurar na Itália, na Inglaterra, no Estado. Você não vai encontrar, não vai encontrar. Eu garanto que você não vai encontrar. Você vai encontrar figuras que foram muito boas, mas não uma pessoa que se reconstruiu várias vezes. Aí ofereceram um programa lá, o Jô Soares falou, olha, eu não volto para trás. Porque do jeito que vai indo, e o Jô nunca perdiu o humor dele, daqui a pouco vocês vão me oferecer a família Trapo. Né? Nos anos 60. Porque do jeito que estava indo, né? E realmente o Jô parou. E aí ele se recolheu. Mas o Jô ficou triste, gente. Nunca mais eu encontrei o Jô assim, alegre, do jeito que ele era, quando eu fazia o programa. Ele sentiu o baque. Mas a Rede Globo e ninguém, a não ser nós, sentimos. Por quê? Porque todo mundo estava na euforia de escutar as bobagens de um analfabeto, de um monte de analfabeto que ocupou a TV. E por isso, a TV acabou. E por isso, hoje, a TV, que lutou tanto para ter audiência, não tem mais audiência nenhuma. O que é a SBT? O que é a Rede Globo? Ninguém mais vê. As pessoas veem o Jornal Nacional e olhem lá. A própria TV acabou no dia que ela não conseguiu segurar o Jô Soares. e o Jô Soares saiu na hora certa, porque ele tinha que fazer outra coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jô, ele ganhou um livro, um livro de ouro, da editora Companhia das Letras, como sendo a pessoa que mais vendeu romance. O romance dele estourou no mundo todo. Hoje, qualquer um entra aí para a ABL. Qualquer um aí é imortal. Impressionante, gente. E o cara, em todas as áreas que ele entrou, com a arte associada ao humor, ele se tornou muito bom. E o Jô era fruto exatamente do período. Ele entrou na vida artística quando eu nasci. Ele pegou o Brasil dando os últimos esforços para sobreviver como nação, que era o nacional desenvolvimentismo. Logo depois veio a ditadura militar e cortou.